Bom dia a todos! Agora vamos dar continuidade ao nosso trabalho, aos nossos vídeos, nesse caso sobre autoestima. Essa é a parte 2, nós vamos falar sobre a baixa autoestima. Lembrando que você, o seu ser, tanto quanto qualquer pessoa em todo o universo, merece o seu amor e sua afeição. Por Buda Gautama Baixa autoestima Quando sua autoestima está baixa, isso quer dizer que essa valorização está abalada. Ou seja, uma pessoa com baixa autoestima tem dificuldades de se enxergar positivamente. Se sentir para baixo faz parte da existência humana, infelizmente não dá para estarmos sempre felizes, porém, o problema se estabelece e merece a tensão redobrada quando se permanece nesse estado por muito tempo. Se uma pessoa possui sentimentos de impotência, tristeza e autodesvalorização constantes, há algo errado. Pessoas nessa condição podem sofrer muito para manter relacionamentos afetivos, fazer amizades ou desempenhar atividades profissionais, por exemplo. Como melhorar a autoestima Pessoas que possuem uma boa autoestima costumam ser mais fortes e resistem melhor a situações adversas por acreditarem mais em seu próprio potencial de mente e ação. Mas como praticar uma boa autoestima? Aqui vão 10 atitudes que podem te ajudar 1. Elimine a culpa Um dos principais motivos para uma baixa autoestima é o sentimento constante de culpa. Seja por não estar fazendo algo, ou por aquilo que foi feito, ou até mesmo por qualquer outra coisa, mesmo que não tenha nada a ver com você, mas você se sente responsável de alguma forma. 2. Elimine a culpa Pessoas com baixa autoestima exigem demais de si mesmas e carregam o sentimento constante de culpa. Se você se enquadra nessa situação, entenda. Você não é responsável por tudo aquilo que há de errado no mundo. 3. Pare de se culpar Se perdoar faz parte do processo para melhorar a autoestima. E para isso, é preciso que você entenda que todo mundo erra. Assuma seus erros, mas apenas aqueles que realmente aconteceram e que são de sua responsabilidade. Não assuma para você os erros de outra pessoa. Errar faz parte. Depois de assumir o erro, o próximo passo é seguir em frente. Carregamos alguns pesos sem necessidade. As coisas simplesmente acontecem. Perdoe-se. Procure eliminar esse sentimento, abraçando cada vez mais a leveza de sermos seres livres e que, se estamos agindo de forma danosa para nós ou para o outro, a oportunidade de mudança está presente a cada novo segundo. 2. Não se compare com os outros. O mundo em que vivemos é sustentado pela competitividade. Isso nos faz acreditar que nosso próprio sucesso pessoal ou profissional só será alcançado quando superarmos o de outras pessoas. 3. Deixe as comparações todas de lado. 4. Cada ser é tão único, complexo, cheio de experiências, dores e felicidades como você. A alegria de uma pessoa não é a mesma da outra, assim como o sofrimento. Quando se trata da vida, não existe base de comparação. Faça o que te faz bem. 3. Não generalize suas experiências. Não é porque você cometeu um erro no passado que agora irá cometê-lo novamente. 4. Não estamos aprisionados nos conceitos que criaram para nós ou que nós mesmos criamos. 5. Podemos nos movimentar o tempo todo e visualizar as situações. 6. Aprender e escolher ser ou agir diferente em qualquer momento. Dessa forma, esse movimento se torna mais natural, mais leve. Mestre, como faço para me tornar sábio? Boas escolhas. Mas como fazer boas escolhas? Experiência. E como adquirir experiência? Mais escolhas. 4. Confie em si mesmo. Não espere que os outros te deem a motivação necessária para agir. Encontre forças em si mesmo para confiar nos seus movimentos e levar sua vida para onde você deseja. É muito mais fácil conseguir alcançar seus objetivos quando sua mente já está inclinada em acreditar no seu sucesso. Lembrando que o sucesso maior é ser feliz. 5. Seja mais compassivo com seus erros. Não foi dessa vez? Não deixe que um erro cometido seja a razão para que você desanime. Se você consegue perdoar os outros, precisa conseguir perdoar a si mesmo também. Desenvolver um olhar compassivo para as suas atitudes vai te fazer viver melhor. 6. Entenda o que funciona para você. O que te faz se sentir mais autoconfiante? É praticar um exercício? Aprender algo novo? Fazer alguma atividade em que você já tem domínio? Ter um contato mais próximo com uma comunidade? Praticar a solidariedade? Encontre o que funciona para a sua situação e volte a isso sempre que sentir sua autoestima diminuindo. 7. Seja sincero consigo mesmo. Da mesma forma que mentir para os outros é prejudicial, mentir para nós mesmos também nos faz cair em situações danosas. 8. Seja sincero com suas dificuldades e facilidades. 9. Abrace suas fraquezas e suas forças, alimentando o equilíbrio da mente com relação a cada uma delas, sem se entregar ao narcisismo e sem se abalar pela autocrítica excessiva. 8. Comece a agradecer. Ser grato tem a força de cultivar melhores experiências. Quando notamos todo o bem que há ao nosso redor, especialmente o bem que há dentro de nós e nas ações que fazemos no mundo, somos mais felizes e conseguimos nos impulsionar para melhores atitudes. 9. Comemore suas vitórias. Certamente sua vida não foi só feita a partir de erros. Só o fato de você existir e estar vivo já é uma vitória para ser comemorada. Faça com que cada novo objetivo alcançado seja um impulso positivo que te leve em direção ao seu equilíbrio físico e mental. 10. Comemore suas vidas. 10. Viva no presente. O mais importante ato de crescimento da autoestima é viver no agora. Não importa o que já foi feito ou o que já foi feito ou o que irá acontecer. O que você pode fazer neste momento para ser mais confiante e se alegrar mais por seu próprio ser. Viver no presente é o melhor presente que você pode dar a si. A autoestima é como uma flor que precisa ser regada. Depois que você começa a fornecer água, ela cresce e se espalha por toda a sua vida de forma positiva. Comece a alimentar esse cuidado de si e perceba como tudo fica mais simples e bonito. Muitas vezes saímos de casa depois de repetir várias vezes para nós mesmos frases do tipo Eu me amo, sou capaz de realizar tudo o que eu me propuser e nada nem ninguém pode me impedir. No entanto, sem demorar muito, voltamos para os círculos viciosos compostos por pensamentos negativos. Damos de cara com a insegurança, com medo do que vão dizer e destinamos nossas ações a essa busca incessante de reconhecimento para aumentar nossa autoestima a um alto preço. Muitas vezes temos uma ideia limitada do que realmente seja a autoestima, porque não, não é suficiente amar a si mesmo. É igualmente importante melhorar e trabalhar dimensões básicas, como a percepção que temos sobre a nossa própria pessoa, assim como as interações que estabelecemos com quem nos rodeia. Como podemos ver, nesse tecido complexo que forma a nossa identidade social e emocional, existem algumas franjas e costuras que se faz necessário fortalecer ou até mesmo renovar. Portanto, é importante que você reflita sobre essas estratégias que se seguem. 1. Aprenda a se autoabastecer O fato de não saber nutrir, atender e alimentar a nós mesmos nos obriga uma vez ou outra a cometer os mesmos erros, a mesma conduta, buscarmos nos outros o que não oferecemos a nós mesmos. Se iniciamos um projeto, esperamos que nossos parceiros, amigos e familiares apoiem cada ideia, cada expectativa, cada objetivo e cada proposta. Se não fizerem isso, ou se tiverem uma opinião negativa sobre algum aspecto, poderíamos sentir que, no fundo, querem nos fazer desistir da ideia. Assim, podemos chegar a tomar isso como um ataque pessoal. Que tipo de felicidade podemos aspirar com esse enfoque pessoal? Uma felicidade em que, se os outros não nos encherem de certezas, elogios e carinhos, entramos em colapso. Aliás, se pudermos, os condenamos ao inferno. Temos que ser pessoas autônomas emocionalmente, seres que se auto-percebem como valiosos para si mesmos e extraordinariamente dignos de aspirar qualquer meta, propósito ou objetivo. Desta forma, e apenas desta forma, seremos capazes de encontrar a parte positiva das críticas que se fazem presentes no nosso dia a dia. 2. Evite as auto-afirmações positivas genéricas. Já foi dito isso no início. Há quem não sai de casa sem antes ter cumprido um ritual simples, ou de se colocar em frente ao espelho e repetir frases como Eu me amo, sou capaz, sou bonito, ninguém pode me machucar, ou sou alguém que vale a pena. É bem possível que a fórmula funcione para mais de uma pessoa, mas temos que entender que esse tipo de expressões genéricas dão ânimo por um determinado tempo, mas são digeridas em poucas horas e o efeito desaparece. São ideias que, por não serem concretas, dificilmente evocam memórias que agem como apoio. Cria afirmações pessoais que toquem verdadeiramente o seu íntimo, como, por exemplo, No passado me machucaram, me fizeram acreditar que eu era pequeno e insignificante, mas agora tenho consciência do quanto sou única e especial. Agora você é um gigante. Aquela criança assustada de ontem ficou para trás. Agora nada é capaz de detê-lo. Ter uma baixa autoestima nos deixa mais vulneráveis a muitas das lesões psicológicas que podem acontecer na vida diária, seja de pequeno ou de grande alcance. Ficamos menos resistentes à frustração, ao fracasso, as decepções doem mais, nos custa controlar a ansiedade e o estresse. É necessário que criemos um verdadeiro sistema imunológico emocional. Da mesma forma que o nosso organismo dispõe de diferentes mecanismos para enfrentar vírus, bactérias e etc., também devemos fazer o mesmo a nível psicológico. Trata-se apenas de integrar uma estratégia de conscientização para entender que precisamos de nutrientes adequados que nos fortaleçam, que nos sirvam de barreira de defesa e de proteção. O amor próprio, a autoconfiança, um bom autoconceito, a positividade, a resiliência, o senso de humor, a capacidade de relativizar, o saber dizer não. 4. Autoestima não se alimenta só de esperança, ela precisa de convicções. Há pessoas que dizem a si mesmas, com o propósito de fortalecer sua autoestima, frases como Tudo vai correr bem, vou ter êxito, vou conquistar isso e aquilo e tudo o que eu quiser. Esse tipo de reforço tem uma bateria muito curta. Devemos entender que quando estamos diante de uma pessoa com uma baixa autoestima, não lhe vai servir de muito que alimentemos à base de simples esperanças. O que ela precisa é de convicções, aspectos firmes, concretos, realistas e tangíveis. Portanto, nós precisamos aprender a nos retroalimentar e, para isso, o melhor a fazer é focar o próprio olhar nas nossas competências, conquistas e habilidades, sendo realistas. Exemplo Eu me dou muito bem com os temas sociais. Consegui uma boa nota no meu curso universitário e isso me capacitou a trabalhar nesse campo. Não tenho que me sentir inseguro porque tenho as competências adequadas. Por isso, não há razões para eu duvidar de mim. Eu sei o que valho e entendo que tenho altas probabilidades de conseguir o que quero porque no passado eu alcancei várias conquistas. 5. Aceite-se. Você é o presente mais maravilhoso dessa vida. Desde criança, nos guiaram, orientaram e nos submeteram à magia do elogio, da cantada ou do olhar de aprovação. Nos transformamos em viciados pelo reconhecimento externo. Em caso de não o conseguir, a causa, como não, está nesses defeitos próprios e irremediáveis, porque somos desajeitados, feios, gordos, tímidos ou fracassados. 6. 7. Pouco a pouco, nos afastamos de nós mesmos, como se habitássemos uma pele incômoda, um corpo estranho que odiamos e que nos repugna. 7. Ao longo da nossa infância, Poucas pessoas pensaram em nos estimular de fato, valorizando as nossas qualidades e a nossa personalidade, e ao mesmo tempo respeitando os nossos pontos fracos e estimulando nossa superação e crescimento em todos os sentidos. Por isso, muitas vezes atingimos a idade adulta, perdidos e frustrados, sem saber para onde olhar, se para dentro ou para fora. Se realmente desejamos melhorar e aumentar a nossa autoestima, temos que nos aceitar de corpo e alma. Somos o que há de mais belo nessa vida. Nada mais é importante do que esse corpo que nos permite avançar, sentir, experimentar. Nada é mais digno do que essa mente, essa pele e esse coração que merece se amar, ser amado e se sentir incrivelmente forte e bonito. 6. Explore, busque, pergunte. A faixa autoestima nos fecha no porão da zona de conforto, nos esgotos da imobilidade e no quarto escuro do medo. Ela nos sussurra que é melhor não experimentar, não arriscar e não explorar, porque o mais provável é que vamos cometer um erro mais cedo ou mais tarde ou que vamos chamar muita atenção entre os outros. Se realmente desejamos perceber mudanças reais, devemos sim explorar, buscar, perguntar. Não é preciso estarmos completamente seguros de algo para ensaiarmos coisas novas. Temos que nos arriscar e improvisar com mais frequência, nos deixando levar pelo princípio da intuição e pelo sentido do prazer, deixando para trás a sombra do medo e a preocupação. A realidade e tudo aquilo que nos envolve escondem coisas, pessoas e situações realmente agradáveis que merecem ser descobertas. 7. Encontre um equilíbrio entre a razão e a intuição As pessoas com baixa autoestima apresentam uma tendência desmedida para racionalizar tudo. 8. Se eu fizer isso, podem pensar aquilo. Tem que fazer aquilo para que percebam que eu sou capaz. É melhor eu evitar fazer isso porque eu posso fracassar. É melhor eu me calar em relação ao que eu sinto e agir como se nada tivesse acontecido. Essa racionalização e essa obsessão por esmiuçar cada detalhe até o ponto de prever o que pode acontecer e o que não pode, muitas vezes nos leva a estados de ansiedade muito destrutivos. 9. Devemos recuperar a essência das nossas emoções, permitindo que sejamos livres do medo e da insegurança. 10. Elogiar a si mesmo de vez em quando é um bom hábito. Os autoelogios são necessários e muito úteis para aumentar a própria autoestima. No entanto, é extremamente importante ter em mente um pequeno detalhe. Não devemos fazer isso de forma exagerada ou desmedida, mas apenas quando fizermos algo bem, algo do qual nos sentimos orgulhosos. 9. Recompense a si mesmo todos os dias. Você merece. 10. É muito possível que no seu dia a dia você foque cada esforço, pensamento e energia em recompensar os outros, em ajudá-los, em tornar a vida deles mais fácil e em suas expectativas no que esperam de você. Este foco de vida, a longo prazo, pode oferecer apenas um fruto, o sofrimento. 10. Para melhorar a sua autoestima, aprenda a se recompensar, separando um tempo do dia só para você, seja saindo para passear, correr ou caminhar em um ambiente natural, ou simplesmente para sentar e apreciar uma linda paisagem. 11. Enfim, separe um tempo do dia para fazer coisas que simplesmente te deem prazer, que te façam feliz. 12. Se convide para uma xícara de café, se dê um livro de presente, ou uma viagem de fim de semana, ou simplesmente um momento de silêncio e meditação. Ou seja, se dê, se convide, se permita. Você merece. 13. Enfim, separe um tempo do dia a dia. 14. Apresenteie-se com boas pessoas na sua vida e deixe de lado as que te incomodam, aquelas que ferem a sua autoestima. 15. Para concluir, temos que ter consciência de que reparar e curar os fragmentos de uma autoestima ferida ou fragmentada que exige tempo, e essa tarefa requer dois componentes básicos, vontade e perseverança. 15. Quais são os sintomas de baixa autoestima? 16. Algumos sinais podem nos ajudar a identificar sentimentos negativos, o que será interessante para conseguir tratá-los. 17. São apenas algumas das atitudes indicadoras de uma baixa autoestima. 18. Timidez em excesso ou medo excessivo de errar. 19. Sensação de incapacidade. 20. Autocrítica exagerada. 21. Sentimento crônico de insatisfação. 21. Perfeccionismo demais. 22. Necessidade de se autoafirmar em público ou de rebaixar outras pessoas. 22. Desenvolvimento. 23. Medo muito grande de rejeição. 23. Dificuldade em aceitar elogios. 24. Problemas em dizer não. 25. Vulnerabilidade e ou falta de estabilidade emocional. 26. Vontade de agradar a todos e medo de julgamento. 27. Sensação de culpa. 28. Tendência a relacionamentos destrutivos. 29. Medo de frequentar ambientes que exijam interação social. 29. Repulsa de si mesmo. 30. Sentimento de inferioridade. 30. Falta de vaidade, necessidade de se esconder em roupas mais largas e discretas. 31. Necessidade constante de elogios e valorização. 31. Sempre se comparar com outras pessoas. 32. Comparar com outras pessoas. 32. Comparar com outras pessoas. 33. Não é necessário apresentar todas essas características ao mesmo tempo. 33. Afinal, somos diferentes e, por isso, a baixa autoestima pode se manifestar das mais diversas maneiras. 33. Investigue a fonte da sua baixa autoestima. 34. É preciso entender o que te faz mal e de onde vem esse sentimento. 34. Por isso, é interessante fazer uma reflexão interna, relembrando acontecimentos e observando suas atitudes em meio a várias situações. 35. Lembre-se das suas qualidades. 36. Quando essa autoestima está baixa, temos a tendência de focar nas coisas que achamos ser negativas sobre nós mesmos. 36. Mas e se fizermos o contrário? 37. Faça exercícios físicos e tenha hobbies. 38. A gente sabe que às vezes é difícil superar a preguiça, mas acredite. 39. Se exercitar, faz um bem danado. 40. Não apenas para o corpo, mas também para a mente. 40. Isso porque esse hábito libera a endorfina, ou seja, o hormônio do bem-estar. 41. Além disso, procure atividades que você gostaria de fazer. 41. Dança, pintura, yoga, meditação, aulas de música. 42. Ter hobbies pode te ajudar a se valorizar mais e a fazer amizades. 41. A gente sabe que às vezes é difícil de fazer. 42. Observe sua respiração. 42. Respirar é um ato essencial para nossa sobrevivência, mas fazemos tão no modo automático que às vezes até esquecemos que estamos respirando. 43. O hábito de observar nossa respiração faz com que paremos um pouco, com o turbilhão à nossa volta e olhemos para dentro. 44. Isso pode ajudar a acalmar a ansiedade e os pensamentos negativos. 45. Não tenha medo de se arriscar. 45. O medo é algo natural do ser humano. 46. Esse sentimento é importante para nos deixar em alerta, porém existe um limite que, quando exagerado, acaba te paralisando e te impedindo de viver novas situações. 46. Isso evita as situações de mudança, mesmo quando positivas, e o deixa impossibilitado de crescer. 47. Não deixe o receio do julgamento alheio te parar. 48. Para evoluir, você precisa inovar, explorar, aproveitar as oportunidades. 49. O medo pode existir. Inclusive é saudável que esteja lá. 49. O que não é normal é ele te inibir a ponto de fazer com que você desista de algo. 49. Cuidado com a postura. 50. Quando estamos desanimados, podemos nos curvar e andar com a cabeça baixa. 50. Parece bobo, mas isso ajuda e muito na manutenção de uma autoestima mais baixa. 51. Por isso, endireite a coluna e ande olhando para a frente. 51. Você talvez consiga, inclusive, prestar mais atenção aos detalhes do caminho. 51. Lembre-se de ficar perto de pessoas positivas. 52. Pessoas com atitudes mais positivas acabam, sim, deixando seu dia a dia mais positivo. 53. Faça uma avaliação sobre quem anda com você. 54. Se por acaso perceber que alguém vive te colocando para baixo, criticando suas escolhas e nunca dizendo algo positivo, 53. Talvez seja o momento de repensar essa relação, pois ela pode ser tóxica. independente de quem seja ninguém tem o direito de te diminuir você percebeu esse tipo de atitude conversou com aquela pessoa e as atitudes dela não mudaram infelizmente não há mais o que fazer sua saúde mental é sempre mais importante é super importante que você dê atenção para os seus sentimentos afinal, a maneira como nos sentimos afeta direta ou indiretamente muitas áreas da nossa vida cuide do seu corpo tenha atitudes benéficas para sua saúde física e mental mas sem alimentar a busca por um padrão estético perfeito cuidar do corpo é diferente de ficar obcecado por uma imagem e buscar a mudança da aparência física a todo custo até a próxima a próxima